Música 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 Maravilha, vamos ver! Aquele seu look pra ver com a minha vida Fica bom! Tá caro! E agora? Ah, você não pode chamar! Não, não, não! Tá caro! Tá caro! Tchau! Tchau! Que legal! Tá caro! Tchau! Tchau! E acabei aqui 2014 Foi 2015 E a gente vai gravar aqui esse ano É uma caminhada, só nós É uma caminhada Tome junto, caçar frio Conversar muito Eu já não conheço a Pai da Pai Eu te amo Pack a Pai da Pai da Pai Pai da Pai da Pai Vem quente em mexer Corre em amor Oh!